Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com a nossa base do preview do Entengente Preso. Ai como eu gosto disso, escada... Ah não, não tá preso não. Ah, eles usaram a escadinha do lado ali, foram espertos, aqui eles já chegaram onde eu queria, eu preciso de diamante, pega diamante aqui, deixa um quadrado ali de altura, pega diamante aqui, preciso de fóssil também, então pega fóssil aqui, quebra aqui e pega mais fóssil, deixa eu colocar lá pra acelerar o jogo, pra gente não ficar perdendo tempo. Quanto falta aqui? Próxima dormência, 12 ciclos, caramba, 12 ciclos dá pra pegar bastante de gás natural, hein? 12 ciclos dá pra pegar muita coisa, deixa eu colocar aqui pra fóssil, já peguei algum fóssil, de fóssil para cal. Infinitamente. Aí, beleza. Hum, eu poderia usar essa água poluída aqui, pra fazer o aço que eu preciso. Como aqui tá isolado já, o que que eu vou fazer? Eu vou criar uma subida por aqui. Ou não. Eu vou usar o aço, sei lá onde eu vou usar. Não, eu vou... É, aqui eu tenho disponível aqui pra usar com carvão, né? Isso aqui eu tenho disponível pra usar com carvão. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar a refinaria aqui, ó. Eu ia fazer uma coisa aqui, mas desisti. Já desisti. Vou colocar ela aqui, do lado aqui, porque aqui tá produzindo o que eu preciso. De energia. Pra fazer o aço necessário aqui, pelo menos pra... Pra iniciar o sistema. Como é que vai funcionar isso aqui? Quanto eu tenho aqui? 290? Então eu já tenho o suficiente aqui pra ter uma bomba... Ligada aqui. Eu vou ligar... Por que que eu vou ligar a bomba? Porque eu quero essa água... É... Circulando. Eu não quero uma água só. Eu quero que ela fique circulando no... No sistema. Eu vou pensar o que eu tô falando aqui, se é isso mesmo. É... Eu quero uma bomba aqui. Quero uma bomba aqui. Pra eu construir a bomba aqui, eu vou ter que fazer o que eu tava fazendo. Volta pra cá. Escada de novo. Escadinho de novo. Aqui eu vou fazer aço. Forever. Enquanto der pra fazer, faz aí. Não liguei aqui na parte elétrica ainda. Ferro. A entrada de líquido vai ser daqui de baixo. Com cano adiabático, com certeza. Eita, dificuldade. Aí. E a saída... Por enquanto, a saída pode ser assim, ó. Por enquanto, a saída pode ser assim. Vai pingar lá embaixo de volta. E vai... A bomba vai conseguir puxar outra vez. Ok. Ok. Deixa eu fazer o aço rapidinho. Eles já chegaram lá. É, eu não queria gás ácido, mano. Caramba. Onde é que foi que bateu aqui? Que tá muito quente. Ainda eu olhei... Eu olhei ainda pra ver. Era aqui, ó. Era esse bloco aqui. Tá bom. Produziu só algumas gramas, só. Não tem problema, não. Beleza. Já tenho agora disponível aqui o... É... A placa de condução já de diamante. Vamos já botar ela pra trabalhar. Aonde botar ela pra trabalhar? Daqui pra cima. Aonde der também. E sem pressa de construção, tá? Sem pressa de construção. Deixa aí, deixa rolar. Qual a energia que eu vou puxar disso aqui? Caramba, pior quando eu ligar isso aqui... Ele não vai aguentar esse fio, né? Vou ter que puxar esse fio de cabo condutivo. E já puxar ele pra cá, pra bomba também. E se marcar, ainda coloco mais um gerador a carvão aqui. Porque aí fica... Porque aí fica... Dezoito, fica mil e oitocentos watts aqui. E é isso mesmo que eu vou fazer. Vou nem pensar duas vezes. O problema da maioria das pessoas que joga esse jogo e não entende por que as coisas dão errado, é porque pensa demais. É um jogo que você tem que ter ciência do que você tá fazendo, entendeu? Mas você não pode pensar muito. Se você pensar muito, você não sai do lugar, os ciclos vão passando. Aí aquela alga que você tinha cinco toneladas, quando você vai ver, só tem uma tonelada. E você já não consegue mais puxar de lugar nenhum. E assim vai. É uma... Deixa eu tirar isso aqui daqui, antes que eles estraguem, né? Esses ovos. É uma bola de neve, entendeu? Então, se você coloca uma coisa na cabeça, vai lá e faz. Se você olhou e viu que não dá certo, desfaz e já faz outra. Não para pra pensar, não. A não ser que você jogue pausando, né? Se você jogar pausando, aí retira o que eu disse. Você paralisa o jogo e retira o que eu disse. Aí se liga aqui. Abilidade nove. Beleza, a água vai voltar pra lá. Vai subir aqui. Ok. Liga a energia aqui. Faz tudo, faz tudo, faz tudo. Rápido. Vamos ver quem chegou. Nossa, dois anêmicos. Que beleza, hein? Vixiga irritada. Nossa, só tranqueira. Tá tudo certo. Fiz do aço pra colocar a bomba aqui pra trabalhar. Isolar essa parte. É, eu tenho que isolar isso aqui. Posso deixar bagunçado assim. Eu vou isolar aqui com... Essa distância aqui tá bom. E a altura ali pra colocar uma bomba. Tá ótimo. Tá ótimo. Tirado até aqui. Tirado até aqui. Tirado até aqui. Perfeito. Eu já tenho o petróleo disponível. Hum... Vou colocar um... Caso eu precisar... Construir você aqui. Eu já consigo pegar mais... Tem alguma estrutura aqui. É um vulcão. É um vulcão. Linha reta e escava aqui. Prioridade 9 que eu quero descobrir o que é o mais rápido possível. Agora eu preciso de encontrar estruturas o mais rápido que eu puder. Agora é loucura. Vou abrir aqui, ó. Pra... Em linha reta. Abri o mapa. Agora o modo loucura tá ligado. Depois que a base tá estabilizada. Liga o modo loucura aí. E vai embora. Ah, você não precisa se preocupar com comida. Você não precisa se preocupar com oxigênio. Você não precisa se preocupar com doença. Agora você não precisa se preocupar mais com doença, né? Então, meu amigo. Só vai, só. Seja feliz. Ó, tá faltando água poluída aqui no caniço, ó. Não tem problema. Deixa ele aí. Conforme eu for secando, água poluída vai aparecendo... É... O que falta aqui? Falta nada. Ah, falta o carvão. Desfarça. Placa de pressão. Tem que desconstruir agora, né? Pra construir a placa. Refinar. Porninho. Placa de pressão. Cabo. Prioridade 9. Fazer o nosso carvãozinho refinado aqui. Pra já iniciar o processo. Aqui eu posso secar. Aqui eu posso... Se eu secar aqui, essa água aqui vai... Vai sumir. Eu vou perder esse airlock aqui, natural. Eita, nóis, hein? Aí o jogo me ajudou, hein? Aí o jogo me ajudou, hein? Preciso abrir ele. Nossa, esse maguinho tá tão estranho aqui. Parece que foi feito à mão. Mas não é. Isso aqui era magma. Transferiu toda a temperatura. Vaciladora. Vaciladora aqui. Sabe qual é o único problema aqui? O único problema é que aqui o local é muito quente. O local é muito quente, mas... Pela quantidade de petróleo que tem aqui... Eu posso dar um jeito de limpar esse petróleo e livrar essa área... Pro vulcão ir armazenando magma. Pra cá, pra esse lado aqui, ó. E é isso que eu vou fazer. Eu vou abrir essa área mais ou menos nessa altura aqui. E aqui. Prioridade 9. Na verdade tem que ser um bloco pra cima, né? Aí, agora sim. Terminou lá em cima. Acho que eu já posso fazer carvãozinho já. Carbono refinado pra sempre. Toda vez que tiver... Abaixo de 100kg... Fica ativado. E aí só vai produzir de 1 em 1. É o que eu preciso. Cada carbono refinado, cada 100kg eu posso produzir 5 unidades de aço. Aqui tá a temperatura dessa água. 38 graus. Minha preocupação aqui é a temperatura dessa água. O limite que eu posso usar essa água... São 60 graus. 60 graus é o limite. Tem bastante água ainda aqui. Um bioma gelado por aqui, né? Olha ele aqui, ó. Tem nada aqui. E aí... Eu quero aço que eu quero mexer com o vapor, tá? Secar tudo que der pra secar aqui. Na verdade é mais fácil abrir aqui, né? Ainda posso ir no vacilador ali, ó. Tô vacilando. Quem é que vai? Qualquer um. Aqui também não serve mais pra nada no jogo. Vai, Davi Fernandes mesmo. Força mais 10. Olha o bichinho. Cuidado com a sua vida, mano. Soltando o petróleo aqui no meu reservatório aqui de magma. Você tá maluco? Já que se for pra armazenar magma aqui, não faz sentido nenhum, né? Porque a temperatura que tá aqui... A quantidade de magma que eu consigo aqui embaixo aqui é muito maior do que o que o vulcão pode gerar. Mas é melhor que é um magma controlado, né? Esse aqui. Eu acho que eu já tenho... Aço, não já? Material manufaturado. Aço, 400 quilos já. Como é que tá a temperatura? 55 graus. Já tá no limite. No limite. E se eu transferisse esse calor pra cá? Pera aí, deixa eu encher ali de novo. Vou fazer um esqueminha aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. Desabilita aqui, senão vai... Ahn... Desativar. Não adianta eu transferir o calor, porque aí eu estaria, né? Jogando fora o potencial de resfriamento, né? Transferir o calor pra cá. Seria burrice. A melhor coisa mesmo é passar pelo filtro. Usar água gelada. A água gelada parou aqui, por quê? O que aconteceu aqui, mano? O que mais que tá gastando energia aqui, além do próprio sistema? Mas nada. Eu não liguei nada além disso aqui. 10 watts a mais? Não faz diferença. O que é que esse sistema parou? Acabou a água daqui? Não, tem água. Pela eletrolítica. Cano vazio. Não existe líquido nesse cano. Nossa, quebrei o cano. Marcelo, não aprende. Não vai quebrando tudo. Modo loucura aí, o modo loucura aí. Calma. Quanto falta pra... 29% de incubação ainda. Construir esse cano aqui de novo pra... Pra voltar. Vamos ver se vem alguém decente aqui. Culinária manuseio... Não... Não. Alguém construiu os canos aqui pra voltar ao normal. Por que eu estranhei? Não adianta girar a rodinha porque não tem água. Fiz o favor de quebrar o cano d'água. Tô guardando o dióxido de carbono aqui. Inclusive, deixa eu até fechar aqui esse lado aqui. O dióxido de carbono ir pra dentro, não pra fora. Aí, beleza. Voltou ao normal. Vai só esperar o sistema aqui. Ainda bem que eu deixei as rodinhas ali, né? Pra você ficar desconstruindo e construindo de volta. Já deu. Já deu. É rápido, depois que... Pronto, agora o sistema não morre mais. Onde eu parei? A água aqui tá a 50 graus. E aqui a água tá... Na bomba, a água tá a 52. O que eu posso fazer aqui? Eu posso inventar aqui um sensor térmico aqui nessa água. E ele vai funcionar da seguinte maneira. Ele vai ser ligado... Nessa bomba. Nessa bomba não. Nessa... Nessa refinaria. Nessa refinaria de metais. Tem alguma água poluída pra jogar aqui? Seja fácil. De fácil acesso. Nossa, a mais perto que eu tenho é essa aqui, né? Ou o gelo direto, né? Demorou. Pronto. De qualquer maneira eu tenho que subir mesmo. Então já... Vamos adiantar já a subida. Não, aqui não precisa. E o poste também pra descer mais rápido. Pode ser de amálgama de ouro. Acabou. Agora é ferro. Agora sim. Pronto. Esse gelo cai lá embaixo. E aí fica resfriando. E aí vai girando, girando. Então ele vai ficar... Ativo. Vai ficar... Ele vai ativar quando a água estiver abaixo de... 50 graus. No caso agora está a 46. Então ele está ativado. Certo? E agora eu posso ligar isso aqui de volta. Ativar a estrutura. Deu certo? Olha lá. Foi acima de 50 graus. Água poluída. 64. Toda vez que pingar aqui. Ele vai desligar. Porque a água sempre vai pingar aqui. Água quente. Aí quando a temperatura equalizar. Vai voltar a funcionar a refinaria. Aí. Simples. Rápido de fazer. Sem ficar quebrando a cabeça. Produção de... Quase que incessante. De aço. 600 quilos já de... Ai. Falar nisso eu tenho que usar o aço aqui. Por que que eles desistiram aqui? É claro. Porque eu não tenho acesso. Né Marcelo? Pomba de gás. De aço. Aqui em cima. Quanto falta para essa... Fumarola desistir 3 ciclos. Eu ia ter aproveitado um pouco mais essa fumarola. Aqui eu acho que eles conseguem construir tudo. Aqui é vácuo. Tem que tomar cuidado aqui que senão vai vazar. Calma aí. Não vem até aqui ainda não. Vai vazar aqui meu... Meu gás natural. Pode ser com tanta pressa assim. É aqui eu confesso que eu ainda não sei o que fazer não. Eu não vou aqui mas não tem problema. Eu coloquei petróleo. Engarrafei petróleo aqui. Porque eu quero trazer esse gás natural aqui pra cá. Essa é a minha intenção. Fazer um reservatório de gás natural aqui ó. Com o petróleo. Porque o petróleo não tem problema. Não vai evaporar, né? A água vai evaporar. Conforme a água vai equalizando. Finalizando, a bomba liga de novo e volta o funcionamento. Agora no momento está desligado. Perfeito. E assim a gente vai produzindo aço tranquilo. Sem se preocupar com amanhã. A bomba de aço está pronta. Agora eu preciso puxar a energia pra cá. Só tem um detalhe. Eu acho que eu não tenho. Tem uma tonelada de fio. Não deu. E vamos começar a fazer também enquanto der amálgama de ouro. Ouro, né? Ouro é bom que não esquenta a água. Eu estou com... Quantos quilos? De aço? 650 quilos. 650 quilos. Tá bom. Eu vou parar a produção de aço. Parar a produção de aço. Vou deixar produzir no ferro. E aqui agora eu vou colocar pra ele ativar, se eu não me engano, aquece 15 graus, se eu não me engano, a água. A produção de... Então eu vou colocar aqui... 85. Perdão. 85. Abaixo de 85 graus. Pode puxar a água. Amálgama de ouro. 14 quilos. Eu tenho 32 quilos de amálgama de ouro. Olha aí que beleza. Quanta amálgama de ouro eu tenho. Mas olha aqui. Olha aí. É só a questão de... Ir atrás. O que você precisa. Ótimo. Aqui vai dar pra produzir bastante metal. A gente tá precisando de metal refinado. Aqui é a prioridade 9 mesmo. Não tem tempo ruim, não. Vai misturar os dois tipos de água aqui, mas a água poluída tem prioridade, tá? Ela vai ficar embaixo. Então a bomba vai puxar a primeira água poluída. Eu não tô nem ligando, tá? Eu tô deixando entrar oxigênio poluído mesmo na base. Não tô tratando germe. É pra vocês verem mesmo como é que o jogo tá, tá? É de propósito. Vocês sabem que eu espalho desodorizador. Mas eu não tô fazendo isso nessa série propositalmente. Dá esse cobre aí, vai, mano. Prioridade 9 na produção. Já começou a cair já o gelo lá embaixo, né? Cadê? Ah, já tá caindo gelo aqui. Como é que eu vou fazer pra esse gelo derreter mais rápido? Placa de condução térmica. Vou colocar aqui. Já funciona, mas eu vou colocar aqui. Fazer essa temperatura espalhar mais rápido aqui embaixo. Eu conferir a temperatura de saída d'água. Entrando a 56, saindo a 61. Nossa. É menos aí? Diminuíram, será? A temperatura do... 13 quilojoules? Não era 18? Ah, tá mostrando ali 6 graus. É, diminuiu mesmo. Agora que é 6 graus. E o aço mudou? Isso aumentará a temperatura da água poluída em 56 graus. Não, isso aqui tá certo. Isso aqui não mudou, não. Porque se entrar água a 40 graus, ela sai a 96. Tá certo. 6.3 graus vai subir. Nossa, dá pra produzir ouro aí até... Até umas horas. Aqui, vamos continuar subindo. Eu não quero subir muito, não. Porque se eu liberar o espaço lá e começa a lagar a base, né? A toa. E aqui só o suficiente pra derrubar esse gelo lá. Como é que tá essa temperatura? Ah, já começou a fazer gelo comum aqui, ó. Água comum, quer dizer. Gelo comum. Agora a água só tende a diminuir a temperatura aqui. Já tá em 41 graus, ó. Olha lá, 39, 38, 37, ó. Falei, ó. Agora, meu amigo, a temperatura da água só vai baixar agora. A quantidade de gelo que vai cair aqui. Vixe. Tranquilo. Dei um pouquinho de sorte, na verdade, aqui, né? Vou admitir que eu dei um pouquinho de sorte. Carvão 26 toneladas. Posso ficar usando carvão aqui praticamente... Por muito, muito tempo. Isso aqui eu já posso parar já. Não, fóssil deixa rolando. Ferro eu posso parar. É que eu preciso do ferro pra produzir o aço, né? Então, 740 quilos, tá bom. Bom, tá ok. Tá aceitável. Só que os duplicantes que estão vindo é um pior que o outro, né? Continuar as pesquisas aqui. Forgem alta temperatura. Mais carvão. Tá, como passou aqui, mano? Não tinha como passar aqui. Ah, pelo menos passou só 2 quilos, só. Pra onde é que eu vou puxar isso aqui? Pra cá. Pra cá. Vou fazer um reservatório aqui de... Ok. Vou fazer de... Um pouco diferente. Pra não vazar muito. Vou fazer 2 assim, ó. Perneira aqui. Onde veio esse gás natural, hein, mano? Onde veio esse gás natural? Não foi daqui, porque aqui não vazou nada. Próxima atividade, 41 ciclos, tá? Quando ele entrar em atividade, já vai estar pronto, já. E... E aqui. Vou tentar fazer aqui um layout. E... Deixa eu quebrei o fio aqui também, mano. Não vi naquela hora. Então tá até agora desligado lá. Porque não tá subindo água. Aí. E aqui vai subir a tubulação. E aqui vai subir a tubulação. Alcança, né? 4. 1, 2, 3, 4. Alcança. Pronto. Onde desce, solta gás aí. Olha lá. Parou aqui, ó. O oxigênio, porque não tem oxigênio chegando, né? Claro. Não tem água chegando ali. Eu jogo petróleo aqui. Jogo petróleo aqui. Aqui eu quero fazer um layout do... E... Vou misturar aqui. Turbina vapor. Com... Gás natural. Fazer mista. Na medida do possível, né? Conforme o jogo for. Vou deixando a gente fazer. Como é que tá a temperatura da água lá na produção? Ó, já subiu bastante a água. Estamos a 30 graus. 3 toneladas de ouro já disponível. Amálgama de ouro, 4 toneladas. Tem bastante ainda aqui pra pegar o tanto que tem aqui, ó. Se eu passar aqui, vai dar problema. Então, eu vou puxar a escada aqui. Vou jogar essa água poluída lá embaixo. Qual que é o problema? Na verdade, nenhum. Eu abro aqui. E mando essa água... É, vou abrir. Já mando ela pro lugar que é de direito. Mais... Mais acesso no mapa. Ainda não achei nenhuma fonte de água. Fora a água poluída que já tem no mapa disponível. Hidrogênio aqui. Ainda não achei nenhuma fonte de água confiável. Ó, mais um dreco plástico ali. Parece que eles aumentaram a chance do dreco plástico aparecer. Manda um duplicante bom pra gente finalizar o episódio. Cavação e manuseio. Cavação, manuseio e dois de atlético. É, dá pra pegar o Atila. Dá pra... O duplicantezinho aqui dá pra... Deixa eu dar uma olhada aqui. Quem vai ser. O último comentário foi... O William Amado. Ó o William aí, ó. Seja bem-vindo, William. Faz tempo que o William não entra na base. Pronto. Eu tô cheio de ponto pra distribuir, mas eu não vou distribuir gravando, tá? Vou deixar pra distribuir os pontos. Elemento errado, elemento errado, elemento errado. O que é que tá acontecendo aqui? Se não tiver energia, não filtra, né? Mano, eles não construíram o fio ainda aqui. Você viu eles vindo, dois vindo aqui pra construir? É muito cara de pau. Tavam sem banheiro. Nossa, estava... Nossa, estava zoado o negócio. Tava zoado. Agora tá resolvido. Eu quebrei o cano aqui, o fio aquela hora e esqueci. Aqui tá fabricando, beleza. Temperatura da água já abaixou pra 17 graus. Perfeito. A água poluída aí que eu tava procurando. Dá pra me jogar essa água poluída lá pra baixo. Fecha aqui. Aí, beleza. Essa água poluída aqui. Agora eu posso mandar ela pra cá. Vamos secar esse chão. Não tem perigo do dióxido de carbono descer. Porque o airlock natural tá criado aqui. Lembra? Enquanto tiver água nesse bloco aqui, o dióxido de carbono não desce e também não sobe outro gás pra cá. Então tá garantido. Aqui e aqui, beleza. E aqui, um sensorzinho de pressão. Pronto. Pra manter o troço aqui funcionando. Beleza. E finalizamos mais um episódio. Muito bom. Secaram a água ali em cima. Tem água aqui pra secar também. Quantos quilos? Quando parar de pingar ali, aí eu fecho de novo o bloco aqui e seco a água com a mão. Mandei a água pra cá pra baixo. Dezesseis milhões de germes. Tá tranquilo. Não tem problema, né? Não vai fazer nada esses germes no jogo. Vamos ver se eu já posso secar aqui. Já. Então... Deixar aqui o bloco de volta. A bolinha d'água segurando ali toda a pressão do dióxido de carbono querendo descer. Fechou o bloco, seca a água. Fechou o bloco, seca a água. Olha lá. Só tô colocando fibra de caniça aqui. Voltou o oxigênio. Voltou. Beleza. Já posso desligar a travada aqui. Por quê? Porque aqui, ó. Parou de sair água. Parou de passar água aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou aumentar... Em vez de eu jogar outra garrafa d'água ali, eu vou aumentar um bloco pro lado. E vou colocar mais uma saída. Essa porta aqui, eu não preciso mais que ninguém passe aqui. Então eu vou bloquear ela. Olha o dreco plástico ali, ó. E a temperatura da água, 18 graus. Tá ótimo. Ah, beleza. Vamos finalizar esse episódio por aqui. Acho que no próximo episódio a gente já produz plástico e provavelmente já começa a determinar aí o ponto aonde vai iniciar o layout das turbinas. Eu preciso pensar em alguma coisa pra trazer esse layout um pouco mais pra cima. Provavelmente eu vou usar essa parte aqui pra descer, ó. Porque eu quero ter acesso ao magma. É... No vácuo. Eu preciso acessar o magma no vácuo, tá? Porque eu quero puxar, bombear esse magma e levar lá pra cima pra aquecer a água e fazer vapor. Pelo menos o início do sistema tem que ter uma boa quantidade de vapor armazenada. Beleza? Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Tchau, tchau.